Música Música M Música Luzinho option né quem tem nem Prima nega maco, prima nega maco, prima nega maco, mama e antri, 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 mama e antri Mãe André, 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 M E- Respira Em Nenhuma, aja. Branca seca engancheu. Bagaikan asum. Semar mesum, semar mesum. Whis hopes em top mati, poti so-so. Jangan duchara, jangan bonyi so-so. Seja, ayo la, mata. Raposa catea, ngelamu. Ducut, ducut, ducut. Dia é so. Wole-so-lu, baby, baby. Rasa no aku is one live funny, baby. Amém. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri